Estamos aqui de novo no CSGO Magic, estamos com 266 dólares, vamos tentar transformar isso aí nos 400 dólares galera, deu 2 azul aqui, 2, nossa agora já crashou no 0,0, vamos colocar essa USP aqui e vamos tirar no 1,5 galera, vamos no 1,5, ou vamos no 2, vamos no 2 para a gente recuperar o que a gente perdeu galera, vamos no 2, a gente já recupera o que a gente perdeu, não, vamos para o 3, vamos para o 3 que eu estou sentindo que isso aqui vai ser alto, vamos para o 3, olha lá, estamos com uma Karambit Urban Masked 150 dólares, vamos sair no 1,20 agora, jogar mais safe, saí no 1,20, estou com uma Guti Knife, beleza, e agora vamos sair no 1,10 galera, 1,10, beleza, saímos no 1,10, estamos com 335 dólares, vamos sair agora no 1,10 de novo, jogar safe, porque tem bastante azul, vamos mais safe agora, 1,10, vamos sair no 1,20 agora, vamos lá, aí, 355 dólares, vamos jogar essa casinha aqui e sair no 1,10 agora, está muito perigoso, mas vamos até 1,10, aí, ó, crashou baixo, vamos mais uma vez no 1,10, 1,10, aí, beleza, ó, crashou baixo de novo, vamos aqui agora no 1,5 galera, 1,5, bora, não, vamos sair no 1,10, olha, sabia, hum, estava com muita chance de dar isso, agora vamos no 1,5 aqui, nessas duas facas, nós precisamos chegar nos 400 dólares, nossa, agora vai ter que ser all-in, agora vai ter que ser all-in, até os 400 agora, hein, vamos, vai até os 400, vai, 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 300, 360, 400, beleza galera, chegamos nos 411, é isso aí, mais uma vez, com lucro aí, então, bora lá para o vídeo, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês a Blackstore.com, a loja pioneira com os melhores preços de skins do Brasil, facas, luvas, chaves, todas as armas, se não tiver no site uma skin que vocês queiram, vocês podem encomendar, tem a parte de upgrade, na qual você melhora uma skin que você já tem, eles compram skins e compram inventários completos, todo esse contato é feito pela página oficial deles no Facebook, e agora tem o cupom de desconto, GUTO22, então, melhor preço do Brasil, num preço melhor ainda, galera, então, curta a página deles no Facebook, e se precisarem de skins, vocês já sabem, blakestore.com, bora lá para o vídeo, então. Eu também vou lá para ação em cima. Direita, Guto. Peguei um Liga. Me dá pézinho, me dá pézinho, me dá pézinho. Peguei o A. Pega a escada. Geladeira, morto. Nossa, o cara me deu uma cagada. 43, diângulo. Boa, boa, boa. Mais um. Boa. C4, C4. C4 está aberto, C4 está aberto, C4. Sim, C4 aqui. Está mal salvado ele. Ele tem um bug. Ah, espera, espera. O GUTO está mutado, acho. Estava, estava mutado, velho. Está aqui, sanduíche. Morto. Tinha mais um B. Mais dois, GUTO. É que eu vá com você, GUTO, eu desce escada. Peguei outro B aqui. Acho que vai ter pava, Dodô. Calma, calma. Pava de Mach 10, velho. Eu vou fazer uma bug. Saiu, saiu. Bomb, bomb. Morreu, morreu. Subiu, subiu a escada. Escada, o último também. Escada é meu, escada é meu. Bomb antigo morto. Escada, escada. Não, Fabrício. Eu não vi ele. Aí é foda, rapaz. Eu desse escada estava esmocado, por isso que eu não vi. O Binho já sentiu um cheirinho para o L ali. É a rena. A rena está ferida. Espera, espera, espera. Quando a bomba explodir, o Binho corre e pula. A rena. A rena ferida. Mais um aqui, mano. Tudo ferido, mano. A gente sente o cheiro dos animais feridos, mano. A gente sente o cheiro. É a família, mano. Entrei A aqui, galera. Peguei areia. L. Tem L. Janela. Boa. Mais um escada. Boa. Peguei um para ligação CT. Que lag, que absurdo. Meu Deus, esse lag, não. Um van. Voltou. Voltou da van para a sombra. Morto sombra. Motim morto. Estou solo. Você aí, L. Tem um sombra. Sombra. Morreu sombra. Estou comendo a sombra. Ainda ativa. Não, não, não. Tem tal. Não, não. Motim central. Não, não. Tem mais um meio aqui. Estou no meio com o Chief. 10 de vida a meio. Palácio mais um. A visão está com 10 de vida, Guto. Palácio. Tem meio 10 de vida. Voltou TV. O Guto sabe? Um P9, né? Esse último deve estar meio no caverna. Caminhado. O que você não tem, Guto? Caverna. O Guto ouve? O cara caminhado. Cara, ô Tibúcio, qual que é a parte que eu sinto o cheiro que você não entende? Eu não ouço ninguém, mano. Eu sinto o cheiro. Você tem que entender que o papai sente o cheiro da ferida, mano. Estava sem braço ali e a gente sente o cheiro. Eu não ouço ninguém, mano. 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 Obrigado.